Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de resistência dos materiais A gente está fazendo essa série de vídeos aqui ligado à parte de tração E aí no caso a gente já fez três vídeos, o primeiro falando sobre o corpo de prova O segundo falando sobre as características da curva O qual a gente está simulando essa curva referente a esse ensaio E o terceiro a gente pegou pontos específicos aqui do diagrama E fez os cálculos para entender o que esses valores representam E aí nesse quarto vídeo de hoje a gente vai estar justamente verificando aqui a deformação limite Com base nos valores do corpo de prova Então no caso aqui a gente vai verificar especificamente alongamento A gente faz esse com alongamento e o próximo a gente fecha com restricção O que acontece? Para a gente saber a deformação do alongamento Um detalhe importante antes de ir para o cálculo No gráfico aqui a gente já sabe o alongamento pelo valor indicado Ele está aqui, 6,6% A gente vai verificar aqui no corpo de prova se está compatível No caso aí você tem a relação gráfica e aí vai ter a do corpo de prova também como tirateima Lembrando que sempre nesses ensaios existe um lado muito importante que é a confiabilidade metrológica Então normalmente são feitos mais de um ensaio por liga metálica Para você ter um resultado confiável, com uma confiabilidade maior Bom, então vamos aí para o cálculo do alongamento Nesse caso, para esse cálculo do alongamento Que na verdade ele está mais ligado à deformação Vamos colocar aqui como um ar A gente vai ter o comprimento final Vamos chamar aqui de LF Subtraindo o comprimento inicial Vamos chamar aqui LI Dividido pelo comprimento inicial Que é o LI também Então LF menos LI Dividido por LI Então Colocando aqui ao lado os valores indicados A gente vai ter aqui o seguinte Vou colocar aqui o A A gente vai ter o LF Que no caso é 106,5 Menos o LI Que nesse caso é 100 E o resultado dessa subtração Dividido por 100 Vou colocar aqui 100 Ok Então nesse caso a gente vai ter 106 menos 100 Que vai dar justamente 6,5 milímetros Então a gente vai ter 6,5 milímetros Dividido por 100 Então nesse caso aí vai dar 6,5 milímetros Vou deixar só sem a unidade mesmo Mas a gente sabe que é milímetro por milímetro A relação final Aqui dividido por 100 Então no caso 6,5 dividido por 100 Vai dar igual a 0,065 Então Vou colocar aqui em cima Vai dar 0,065 Então aí já é a deformação Milímetro por milímetro O que a gente precisa fazer Que é o que normalmente vem dos relatórios Multiplicar por 100 Para ter a porcentagem Então no caso 0,065 multiplicado por 100 Vai dar igual a 6,5% de deformação Então 6,5% de deformação Então é a deformação que a gente teve aí Com base no alongamento Ou seja, até a ruptura Alongamento final Deu essa base aí 0,065 milímetro por milímetro E 6,5% de deformação Se a gente for comparar aqui com o gráfico A gente vai ver que o valor ficou próximo A gente encontrou aí de deformação 6,6% Porque a gente tomou como base aqui um traçado A gente fez aqui o traçado E identificou que mais ou menos ali Ele tinha ficado ali no Ficou um pouco mais para aqui Mas ficou bem próximo aí 6,6% Então de fato aí está condizente aí Com o valor calculado Tá bom? É isso Não deixe de se inscrever no canal Toda semana tem vídeos novos No próximo vídeo a gente vai estar justamente Fazendo o cálculo relativo à extricção Valeu!